Bom, isso aí, um dos momentos mais lindos da tria Rotas da Mata Sul. Temos aqui observando uma mata perenifolia, latifoliada, um pedaço da Mata Atlântica preservado. Aqui em São Benedito, consideramos, acredito eu, uma das matas mais preservadas dessa região aqui. Aqui é a Mata do Periperi, Caixão do Periperi, como vocês estão ouvindo aí. E aí, Barreto, essa caminhada vale por tudo, né, cara? Isso aqui é o meu paraíso. É o que eu acho de mais confortável para estar fazendo. De Palmares aqui, cara, realmente é um dos presentes dessa caminhada. Valeu.